Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de Joaquim Nabuco. Nabuco era um monarquista e conciliava essa posição política com sua postura abolicionista. Atribuía à escravidão a responsabilidade por grande parte dos problemas enfrentados pela sociedade brasileira, defendendo que a escravidão fosse abolida antes de qualquer mudança política. No entanto, a abolição da escravatura não deveria ser feita de maneira abrupta, mas assentada numa consciência nacional. Ele dizia que o verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. Joaquim Nabuco foi também advogado, político, historiador, diplomata, jurista, jornalista, orador e poeta e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Entre os imortais, manteve uma grande amizade com o escritor Machado de Assis. A ação política de Joaquim Nabuco pautou-se pela ética em favor das reformas, o que fez dele uma das maiores figuras do segundo reinado. Na data do seu nascimento, 19 de agosto, comemora-se o dia nacional do historiador. Mais um brasileiro que vale a pena, conhecemos a história. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu no dia 19 de agosto de 1910 no Recife, capital de Pernambuco. Era o quarto filho do jurista e político José Tomás Nabuco de Araújo e Diana Benigna de Sabarreto, sobrinha do marquês do Recife Francisco Paz Baeto. Seu pai nasceu em Salvador, Bahia, mas mudou-se para o Recife, Pernambuco, onde estudou para tornar-se juiz. Como juiz, atuou na causa dos rebeldes da Revolução Praieira. Três integrantes da família paterna de Nabuco, seu avô, seu tio-avô e seu pai foram senadores vitalícios do Império. Quando Joaquim estava com poucos meses, seu pai foi eleito deputado para o Parlamento Imperial. Para assumir o cargo de deputado, seu pai mudou-se para o Rio de Janeiro, junto com a família. Porém, Joaquim ficou com sua madrinha, Ana Rosa Falcão de Carvalho, no Engenho Maçangana. Na sua infância, no Engenho Maçangana, Joaquim teve sua educação religiosa e regular, com um professor particular que vinha de Recife para dar aulas para ele no Engenho. Ele foi profundamente influenciado pela religiosidade de sua madrinha e pelo convívio com os escravos do Engenho. Posteriormente, no livro Minha Formação, de 1909, Joaquim rememora os primeiros contatos com os escravos, como uma história ocorrida quando ele tinha sete anos, de um jovem escravizado fugido, de que se ajoelhou aos seus pés, implorando-lhe que o comprasse para libertá-lo da crueldade do seu dono. Em 1852, seus pais voltaram para cuidar dele, mas devido à insistência de sua madrinha, Joaquim continuou morando com ela até a morte dela em 1857. Após a morte de sua madrinha, Joaquim Nabuco foi morar com seus pais no Rio de Janeiro. Foi matriculado inicialmente no Colégio de Nova Friburgo, mas em seguida foi transferido para o Colégio Dom Pedro II, sempre com excelentes notas em todas as matérias. Lá teve seus primeiros contatos com o mundo político. Em 1859, conheceu José Herman de Itapor, o barão de Itapor, que o influenciou por toda a vida. Nessa época, publicou sua primeira poesia, A Ode, o Gigante da Polônia, dedicada a seu pai, e recebeu um comentário de Machado de Assis. Tornou-se bacharel em letras em 1865 e passou a trocar cartas com Machado de Assis, um amigo que teria até quase o final de sua vida. No ano seguinte, Nabuco foi para São Paulo e ingressou na Faculdade de Direito, que era um dos principais centros liberais e abolicionistas do Brasil Imperial. Teve como colegas de faculdade os futuros presidentes Rodrigues Alves e Afonso Pena, além do poeta Castro Alves e do jurista Rui Barbosa, com quem teve uma longa amizade. Joaquim manteve atividades nos grêmios político-literários e nos jornais que agitavam a vida acadêmica. Aos 18 anos, fundou a Tribuna Liberal e foi eleito presidente da Associação Estudantil Ateneu Paulistano. Em 1869, transferiu-se para a Faculdade de Direito do Recife. No último ano do curso, defendeu sozinho, no júri, o escravo Tomás, que havia sido condenado à pena de morte pelo assassinato do seu dono e conseguiu reverter para a prisão perpétua, salvando Tomás da pena de morte. Por ser abolicionista e contrário à pena de morte, Nabuco atraiu a antipatia dos fazendeiros, que lhes fecharam as portas para a carreira política. Após se formar advogado em 1870, mudou-se para o Rio de Janeiro e, por oito anos, atuou no escritório do pai e também se dedicava à publicação de seus livros. O livro A Escravidão, embora só tenha sido publicado póstumamente, mostra sua longa carreira literária contra a escravidão. Joaquim Nabuco também atuou como jornalista, com artigos fazendo defesa da monarquia e do abolicionismo para o jornal liberal A Reforma e A Época, este último fundado por Machado de Assis. Na questão religiosa, Nabuco ficou ao lado dos maçons. Durante seu tempo escrevendo para jornais, ele ficou cada vez mais avesso à Igreja Católica. Influenciado pelo autor francês Ernesto Renan, Joaquim abandonou de vez a ortodoxia da Igreja Católica. Ele acreditava em Deus e via Jesus pela visão renaniana, ou seja, como um grande mestre. Em 1872, escreveu um livro em homenagem a Ernesto Renan, A Lei do Assassinato, e outro em homenagem a Camões, Camões e os Lusíadas. Nabuco, ao lado de Rui Barbosa, assumiu a posição de destaque na luta pela liberdade religiosa no Brasil, que na época tinha a religião católica como oficial. Assim como Rui Barbosa, Nabuco defendia a separação entre Estado e religião, bem como a laicidade do ensino público. Voltou a Recife para revisitar sua casa e receber sua parte na herança de sua tia, recursos que lhe permitiram viajar para a Europa em 1873. No navio rumo à Europa, conheceu a investidora financeira e filântropa Eufrásia Teixeira Leite, detentora de uma das maiores fortunas do mundo à época. Eufrásia e sua irmã, Francisca Bernardina Teixeira Leite, herdaram, após a morte dos pais em 1872, uma fortuna equivalente a 5% do valor das exportações brasileiras. Nabuco e Eufrásia chegaram a ficar noivos com o casamento marcado, mas Eufrásia descobriu um flerte de Nabuco e não quis saber, desmanchou o casamento. Entre idas e vindas, o relacionamento deles durou 14 anos. Em 1876, com a ajuda do seu pai, Joaquim ingressou na carreira diplomática como adido em Washington e depois foi transferido para Londres. Dois anos depois, seu pai faleceu e Nabuco retornou ao Rio de Janeiro, trocando a vida diplomática pela advocacia. Com a volta dos liberais ao poder, candidatou-se à Câmara e foi eleito deputado-geral da província. Como deputado, Joaquim liderou a bancada abolicionista, propondo a imediata a abolição da escravatura e a presença de não católicos ao parlamento. Em 1880, transformou sua casa na Praia do Flamengo na sociedade anti-escravidão brasileira e fundou o jornal O Abolicionista. Elegeu-se deputado por Pernambuco em 1885. Em discurso na Câmara, condenou a utilização do exército na perseguição aos escravos fujões. No dia 10 de março de 1888, caiu o gabinete do conservador Barão de Cotegipe e assumiu João Alfredo, que tinha a missão de propor a abolição, contando inclusive com a aprovação da princesa Isabel. Nabuco encaminhou as medidas com urgência e no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Joaquim Nabuco, aos 39 anos, casou-se com Evelina Soares Ribeiro, filha do Barão de Inuá. Juntos tiveram cinco filhas. Nos últimos anos de sua atividade como parlamentar, Joaquim fez um discurso profético. O honrado presidente do Conselho, Visconde de Ouro Preto, deve inspirar-se em seu patriotismo, para que seu ministério não possa ser o último da monarquia. Alguns dias depois, em 15 de novembro de 1889, proclamava-se a República do Brasil. Joaquim Nabuco recebeu a notícia da proclamação quando estava em sua casa, na ilha de Paquetá. Após a derrubada da monarquia brasileira, Nabuco retirou-se da vida pública por longo tempo. Só dez anos depois de instaurada a república no Brasil, Nabuco, a convite do então presidente Campos Salles, chefiou a delegação brasileira a Londres, para defender perante a coroa britânica a causa dos limites entre o Brasil e a Guiana inglesa. Em 1904, foi nomeado embaixador brasileiro nos Estados Unidos, onde proferiu conferências nas universidades sobre a cultura brasileira e sobre os Lusíadas de Camões, e tornou-se amigo do presidente Theodore Roosevelt. Em 1906, voltou ao Rio de Janeiro para presidir a Terceira Conferência Panamericana, e foi recebido festivamente em sua cidade natal, Recife. Embora doente, surdo, com problemas no coração, lutou pela ideia Panamericana na Embaixada e nas conferências que dava nas universidades americanas. Joaquim Nabuco faleceu aos 60 anos em Washington, Estados Unidos, no dia 17 de janeiro de 1910, e foi sepultado no cemitério de Santo Amaro, na sua cidade natal, Recife. Em 1949, foi criada a fundação Joaquim Nabuco. O engenho maçangana onde Nabuco passou sua infância é hoje o Museu Joaquim Nabuco. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com outras pessoas. Vamos incentivar a cultura do nosso país. Até a próxima história.